Olha só que coisa mais linda! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E olha só onde nós estamos Aqui na Joyce E hoje A estrela principal está aqui Está sendo despido Porque olha só, gente Ele vai tirar foto de newborn Olha só que coisa mais linda! Olha o tamanho desses bichinhos Para ele segurar Olha que coisa mais linda Os cenários Ai, gente Bom, gente, então não esquece de deixar muito like Já nesse vídeo, se inscrever no canal E segue a gente nas nossas redes sociais E olha só, está calminha Meu Deus, comigo Ele não fica em medo assim Para trocar roupa O que acontece? Acho que é mãe, hein, Júlio? Gente, o Gabriel está adontando Não quer dormir Agora foi Vamos lá Gente, que coisa mais linda Gente, sério É um trabalho É um trabalho, sim O Gabriel já está adontando Helena, está adontando E olha aqui quem está aqui Amor Que bebê Dá oi, Lau Olha, você vai cair Olha, foto com um bebê Com duas crianças Pequeno Olha lá Meu Deus Meu Deus Gente, olha isso Ai, que coisinha maligna Meu Deus Ai, que lindinho Olha o tamanhozinho Meu Deus Ele vai ficar no balde agora Oh, meu Deus Hoje de tarde Ele vai dormir a vida, né Porque Comer uma feijoada, linda Não quis dormir Meu Deus Que coisa mais fofa Ai, que coisinha Meu Deus A carinha dela A carinha dela animada Que vai ser Olha, cara, cara Olha aqui Esse é o meu Amor Aqui, você vai cair na cabecinha, tá? Isso Pode relaxar o paciente Relaxa aqui, ó Tô coitinha Tô coitinha Oi, gente Coisa mais maravilhosa Olha que que é isso Olha pra ele, Laurinho Olha pra ele Ai, filha Meu Deus Meu Deus Helena Dá um pouquinho na bochecha da Laura Você consegue? Olha aqui, olha pra mim Peraí Fecha o olhinho, Helena Fechou Ai, que lindo Fecha o olhinho, Helena Tem que fechar Fecha o olho Fecha Fecha o olho Isa, fica pra cá, por favor Segura Patia, tá aqui do lado Se você não tiver contato Você fala, Patia Segura Tem que ficar a estátua, tá, Helena? Vai aqui pra mim Faz um X Olha aqui, Helena Olha aqui, Patia Faz um X Que sorriso lindo Que linda que você tá Fecha o olho, amor Fecha o olho Fecha, fecha Ai, gente Peraí, corte ela Ai, linda Que linda Sorrisão, o que é? Que solto Olhando pro Gabriel Olha, olha Olha, olha Olha a boa Nos dois, Mariciales Ai, que linda Perfeito, linda Que linda Que linda Sozinho, galera Já deslizou A troca do figurino Posso conhecer Olha essas mãozinhas Oh, meu Deus E ele podia congelar Assim, desse tamanho, né? Então Congelar na foto Olha Só assim mesmo, né? Olha lá Preparando ali E aí Ju, que coisa mais linda De quem que é o irmão? De mim É de você, né? Olha isso Cara Júlia, ele ficou sua cara Olha aí pra mim Olha pra mim Ele ficou sua cara Aquela roupa Olha lá Meu Deus Gente, sério É muito fofo Não, não é porque é meu Ué, porque é fofo Gente Não, sério Olha isso Parece de mentira Depois que desenrolar Ele começar a gritar Naí eu vou descobrir O Júlia que tá aqui, né? Só Esperando Esperando Aguardando Olha lá Laura Helena Todo mundo de boa Já é uma mó bagunça aqui Já Quem tira foto com o irmão? Ah Quem vê esses close aqui Não vê o corre Na hora do banho Na hora da troca Na hora da madrugada Né? Tá todo mundo pleno aqui, né? Na madrugada Ele não fica assim É Na madrugada Fica assim Como é que é? Júlia Tá bonzinho agora Olha, ele tá melhor Tá melhor Tá melhor, gente Nossa, até os sete dias Foi tenso Tchau Dói, né? Foi o nariz da ponte dele, Júlia Ai, Júlia Ai, gente Olha, o mico Olha, que amor Meu Deus É difícil mesmo Não queria Cadê o primeiro Júlia agora Sorriso O sorriso do Júlia É o sorriso da Laura É a minha vericórdia, né? É, é a Laura, né? Olha 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 Sorriso, todo mundo Ai, meu Deus Eu tô carregando o som do útero Eu sou o som do útero Eu sou por fora Agora Antes era por dentro Agora é por fora Gente Finalizamos Olha Agora, sério Esses bichinhos aqui Fiquei apaixonado, né, Helena? Deixa eu sentar do lado do Gabriel Vamos, vamos Vamos lá Olha aqui, ó Tá mamando agora, tadinho Olha Gente Eu tenho que sentar na cadeirinha sempre Eu não sei por quê Tá bom Claro Tem que sentar na cadeirinha Bom, gente Eu vou finalizar aqui, ó O Gabriel tá mamando E... Ai, ficou lindo demais Eu vou, no fim, agora Tentar colocar um ou outro Foto Se a gente conseguir E... Eu vou deixar o contato da Joyce Aqui embaixo Ela faz foto de gestante Foto de newborn Foto temática Enfim Milhões de fotos E agora vamos Com a mudança e embora Ficou lindo, né? Sim Então é isso Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Não consigo dar tchau Porque tem alguém aqui, ó Deixa eu tirar o cabelo Tchau Tchau, gente Tô mamando Dá tchau, Lau Tchau Tchau